Há um episódio curiosíssimo, o Nelson Rockefeller estava para visitar São Paulo. Num sábado, à meia-noite, o general Seu Corrêa de Andrade telefona para a casa de todos os chefes de redação, auditores-chefe, convocando para uma reunião na sede da Polícia Federal, à meia-noite. Fomos lá, esperamos um pouco todos, você imagina toda a imprensa de São Paulo ali, não é? E ele nos deu por escrito uma série de itens que eram proíbidos. Políticos, e eu me recordo que era proibido fotografia de mulher nua, porque o Nelson Rockefeller vinha de São Paulo. Mas a redação tinha umas coisas engraçadas, botavam matérias a serem cortadas, por assim dizer. Às vezes a gente ficava com informação e falava, vamos ver o que vai dar, e às vezes passava. No esporte, muitas vezes, né, eu não lembro o teor das coisas, mas era uma coisa assim, né, sei lá, salta de cabeça para cortar a bola, como o sensor corta a notícia aqui no nosso jornal. De todo dia a dia, um sensor na oficina. Qual era a norma? A norma é que não podia sair espaço em branco. Quando o corte se dava na tipografia, o que é que eu tinha à mão na tipografia para compensar o corte? Eu tinha a carta dos leitores. E o Júlio Neto, que era o diretor, Júlio Neto me dizia, Oliveiros tem que ser uma coisa constante, Oliveiros. O professor Oliveiros Ferreira, que era o nosso secretário, reuniu os companheiros e disse o seguinte, o que vocês acham que poderia ser colocado nos pedaços em que está sendo cortada matéria nossa? Aí cada um deu um palpite. Eu disse assim, bom, como o Estado de São Paulo é considerado a universidade de jornalismo, por que não os Lusíadas? Copiamos duas vezes no linotipo, duas vezes a edição, e em de redor de 655 matérias que nós fizemos a troca pelos Lusíadas. E se acontecer na primeira página, o que é que a gente põe? Lusíadas na primeira página fica feio, fica chato. Talvez não saibam. E aí fabricamos cartas. Nós mesmos fabricamos cartas, cartas muito divertidas. Uma ou duas delas falavam da beleza das flores, que São Paulo precisava ter flores e coisa e tal. Para nossa surpresa, uma comissão de senhoras vai ao prefeito Faria Lima e diz que o prefeito devia seguir as cartas dos leitores do Estado que estavam dizendo que São Paulo devia ter flores. O Estadão era um protesto institucional, digamos assim. O Jornal da Tarde já vinha com cara de Jornal da Tarde, com humor, receita de bolo. Eram publicados doces, receitas de doces, e que não davam certo, porque claro, não era começo, meio e fim. Era começo só, o meio, o fim. De vez em quando tinha gente ligando e falando, olha, eu experimentei aqui fazer esse bolo, ficou muito ruim. E o meu recebia um telefonema assim, de uma senhora meio brava. A receita era colocada nas primeiras vezes para ela sair para adorando em casa mesmo, entendeu? Se ela se interessasse por aquilo, o marido cortava, alguma coisa, levava para ela. Mas era um desastre gráfico para o Jornal da Tarde, entendeu? Entre outras coisas. Além do absurdo da censura em si, aquelas receitas, aquilo ali, você fazia uma página. O Jornal da Tarde sempre primou pelo zelo gráfico e aí de repente cai a matéria e entra aquele negócio. Foram momentos que a distância você acha graça, mas insuportáveis, sabe? Insuportáveis, quer dizer, para o jovem de hoje é difícil a gente devolver aquele clima. Eu me recordo que um dia eu chego à tarde para o jornal e encontro o censor do Jornal da Tarde, que ali era uma divisão de trabalho, o censor do Jornal da Tarde, um senhor já de cabelos brancos, já aos seus 60 anos, praticamente em prantos. Eu disse, no Salão Nobre, nós estávamos ali no prédio velho, Salão Nobre. Eu disse, mas o que houve? Eu disse, eu tive que dar a ordem de prisão para o doutor Rui Mesquita. Mas por que? Porque ele me distratou, me disse, o senhor imagina, doutor Oliveira. Eu aprendi a ler no estado de São Paulo, eu agora sou obrigado a dar a ordem de prisão para o doutor Rui Mesquita. Que depois não se concretizou. Mas houve esse incidente. Eles tinham uma maneira de agir esquisita, porque muitas vezes eles abordavam a pessoa, mas eles estavam com o revólver na cintura, o que é uma coisa detestável. Havia uma relação muito difícil da edição com as notícias que chegavam, com o censor ali de olho e metendo a mão em tudo. E muitas vezes chegavam notícias também que, por exemplo, a morte do Marighella, a polícia passou uma história da morte do Marighella, que obviamente era ficção. O Marighella, todo mundo sabe, morreu numa tocaia. Não teve tiroteio, mas da polícia contra ele. Mas eu lembro que eu, quando editei aquilo no Jornal da Atalha, eu pus lá em cima na página, assim, leia agora a história da morte de Carlos Marighella, vírgula, segunda informação da polícia. Coloquei a segunda. Saiu, foi para as bancas. No dia seguinte chegou alguma coisa lá. Olha, não gostaram. O censor não gostou, mas não sacou. E aquilo acabou saindo. Me lembro que eu estava contando ontem, em uma dessas palestras, sobre a prisão do Ferro Goulart, poeta e crítico de arte, na época, um crítico importante de arte. Quando a polícia foi lá, a repressão, viram lá uma estante de livros e aprenderam todos os livros sobre o cubismo. E aí alegando-se, isso tudo é sobre Cuba. Não, mas não é o coronel Penente, sei lá, isso aí. É sobre aquele movimento cubismo, está legal, está bem. Pensei que eu sou bobo, não é? É sobre Cuba, não é? Teve um caso que era uma época de muita bomba na porta do prédio. Nem sempre era bomba. A maioria das vezes era mentira, não é? Era boato. Mas, num desses dias, estava assim, acho que um dos diretores do Estadão estava lá na nossa sala. Era uma coisa nova, não é? E entrou um baleiro, cara, um molequinho vendendo doce. Ninguém sabe como é que o cara chegou no quinto andar do prédio, não é? E aquilo também causou uma revolução, não é? Ele falou, pô, tem dengue soltando bomba aqui no prédio. Polícia correndo atrás de fotógrafo. E entra um baleiro aqui, pô. Que segurança nós temos, não é? Então, realmente, era uma coisa... Algumas vezes, né? A gente sentia medo mesmo, não é? Havia um certo coronel Américo aqui no Exército, que de vez em quando mandava convocar a gente para interrogar, cobrando coisas no jornal. Que eu fui lá, depois, e o coronel Américo pegou o jornal e falou, olha, essa matéria aqui, é uma matéria que não faz bem ao país, uma coisa assim e tal. E eu tive a oportunidade de fazer uma pequena vingança. E eu falei, olha, isso eu tenho que cobrar do censor, porque ele aprovou isso aí. Aí eu lembro que ele ficou meio assim, a cara fechada, anotou lá e tal. Falei, consegui fazer uma fofoca. Nessa época eu dava aula na filosofia, uma noite eu chego e há um espaço reservado aos estudantes e nesse espaço há um quadro negro cheio de títulos do jornal que tinha saído. E minha reflexão foi a seguinte, parênteses, tem um palavrão, que jornal subversivo que eu estou fazendo. Os estudantes recortaram os títulos que falavam de violação dos direitos humanos, de problemas de índio, de uma gestão das estatais, isso, aquilo, aquilo outro. Não estava proibido, mas quando você reunia tudo, dava uma imagem do descaso do governo, da crise em que vivia o Brasil. E os estudantes perceberam e puseram os títulos. Pouco tempo durou, porém, a euforia presidencial. Uma após as outras, começaram a manifestar-se as contradições do artificialismo institucional. Que pela pressão das armas, foi o país obrigado a aceitar. E é diante desse quadro, todo ele feito de tonalidades sombrias que nos achamos. Para o jovem de hoje, é difícil a gente devolver aquele crime, dizer para ele, porque ele está sempre achando. Eu há pouco tempo estava numa palestra e o menino falou Ah, mas isso que você está dizendo aí, hoje é a mesma coisa, é pior, não tem, não sei o quê. Qual é a diferença entre isso agora, censura agora? Eu falei, cara, e me ocorreu isso, né? Eu falei, olha, cara, a diferença é que se você dissesse tudo isso, naquela época, você saia daqui preso. E você vai tranquilamente para casa. Isso pode parecer, mas é muito importante. A gente reconquistou a democracia. Não fosse o Estadão tomar certas medidas e nós não teríamos essa liberdade de imprensa de novo. De repente subiu a notícia, né? Da oficina para a redação, ó, o censura foi embora, ó, o censura não está aqui. Eles ficaram na oficina até 75, até o dia 3 de janeiro de 1975. No dia 3 de janeiro, à noite, dia 4 era o aniversário do jornal, o centenário. O encarregado da censura me telefona e diz, Oliveira, não vai ninguém aí hoje. Eu digo, e quem é responsável pelo jornal amanhã? Eu digo, não sei, não vai mais ninguém, boa noite. E a censura acabou assim. E a censura acabou assim. E a censura acabou assim.